O que é pica meu? Já existe nesse mundo alguém que te fuma mais do que eu E olha o que fica me respondeu, não paisão, o Dobby Bartley já morreu Oh, oh, alpinista na forma que és, esquece, de mim sempre estarás atrás Único na forma que eu sou, tu vai responder tuas cenas na hora Então também a Delop, vou lhe atropelar outra vez Rimas tanto lixo que se lançares um disco mesmo for pra baixo no chão vai ir Tchau 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 Tchau